Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, rapaziada, namorão, viado, tô aqui mais uma vez, tá ligado, mano? Tô aqui mais uma vez, vou mostrar minha cara não, parceiro, vou mostrar minha cara não, por quê? Porque eu tô com a afta aqui, mano, estourando a beixola, tá ligado? Só que eu não vou mostrar não, vou mostrar não, vou deixar quieto, não vou filmar minha cara não. O negócio é o seguinte, rapaziada, meu patrão pediu pra eu vir aqui numa oficina aqui, não sei porquê, mano. Não consigo entender porquê, mas beleza. Peguei a bikezona, né, viado, já tô preparado aqui, mano, como sempre, tá ligado? Já tô aqui no esquema e agora eu vou lá ver o que esse cara quer, mano. Mas antes, galera, eu tô voltando aqui pra falar que não bateu dois milhão não, hein, parceiro. Bateu dois milhão não, eu quero ver esses dois milhão aí, parceiro. Se inscreva aí no canal, rapaziada, se inscreva aí no canal. Eita, caramba, eu bati no carro da PM ali, doidão, ó. Ó os policiais ali de bicho. Se inscreva aí no canal, mano, e dá aquela fortalecida amostra aí, mano, pra ajudar, pode crer, mano? Eita, mano, onde que é esse negócio, mano? Acho que é descendo ali, parceiro. É, acho que é descendo aqui. Se inscreva aí, mano, tá ligado? E deixa aquele likezão pesado pra fortalecer, rapaziada. O negócio é o seguinte, ele pediu pra eu vir nessa oficina aqui, mano. E aqui eu ia saber de tudo. Então vamos ver, mano, se o cara vai me explicar tudo que eu tenho que saber mesmo, beleza? Aqui, ó, deve ser isso aí, né, mano? Isso aí tem cara de oficina, parceiro. Deixa eu dar uma paradinha aqui, ó. Isso aí tem cara de oficina, parceiro. Ó isso aí, ó isso aí, mano. Ah, vamos lá, né, doido, bikezona. Deixa eu ver aqui, ó, abriu o portão, abriu o portão, já tá bom negócio aqui. Oba! Pô de cara! Olha, tem um cara ali, mano. Oba! Não, tem problema nenhum não, parceiro. Tem problema nenhum não, aqui é nóis, é nóis. O negócio é o seguinte, parceiro. Meu patrão, tá ligado? Eu não sei se você sabe, não sei se você conhece, mas meu patrão pediu pra eu vir aqui. Só isso, mano. Ah, não sei que é o tal do Boquita, né? Exatamente, parceiro. Eu que sou o Boquita, mano. Eu que sou o Boquita. Mas fala tu, fala tu, mano. Ele falou que tu ia me explicar tudo. É você mesmo? Ih, pô. Ih, pô. Seu patrão indicou você pro meu patrão, certo? Pera aí, deixa eu ver se eu entendi aqui, parceiro. O meu patrão... Eu não tô... Não, não, não. Pera aí. O meu patrão me indicou pro seu patrão, então eu vou trabalhar pra outra pessoa, não vou trabalhar pro meu patrão? Que história é essa, parceiro? Conta isso aí, biado. É embolado. Hã? Ó, vou explicar... Aí, meu celular aqui, calma aí. Seu celular tá tocando aí, mano. Deve ser seu patrão aí, mas fala aí. Então não, pô. É a mina lá. Mas então, né? Ó, tá acontecendo uma coisa trágica. Trágico, trágico. Olha, eu tô mandando até de novo mensagem aqui. Calma aí. Ó, mandou outra de novo. Calma aí. Maraca, doitão. A mensagem tá boa aí, o negócio aí tá bom aí, parceiro. É, pô. Tu vai fluindo. Mas então, tipo, tá acontecendo uma coisa trágica. Mas trágico. Trágico, trágico mesmo. Sabe o que é? Hã, fala pra mim isso. Seu patrão não te explicou? Não me explicou, não. Ele falou que você ia me explicar tudo, parceiro. Ah, então tá. Estão roubando. Estão matando. Estão fazendo coisas absurdas. Estão até sequestrando criança, pô. Tá doido, rapaz. Meu patrão, mano. Na área do seu patrão? É, pô. Caralho, doido. O negócio tá fervendo lá então, hein, parceiro. Lá tá o frevo. É, doido. Mas então, né? Meu patrão, ele falou assim. Que era pra mim te dar um negócio. Mas um negócio potente. Um negócio que tu vai curtir. Caso deixe a merda, certo? Caso deixe a merda como assim, mano? Como assim? Explica esse negócio direito. Que merda? Que merda que você tá falando? Se dá ruim pra você lá, se vir polícia atrás de você, que eu deixo... Polícia atrás de mim, calma aí, parceiro. Você não me explicou nada, não. Você quer que eu faça o quê nessa área aí? Você só falou que tem uma área foda lá. Uma área que estão matando, roubando, sequestrando. Eu quero saber o que eu tenho que fazer nessa área, parceiro. Calma, mas então. Espera. Você não deixou eu falar muito? Não, você tem que falar antes, parceiro. Você tem que falar antes pra ver se eu vou aceitar. Você já quer me mostrar os produtos já, parceiro? Não, então. Eu quero que você vá lá e dê um arraso nesses caras, certo? Você quer que eu passe todo mundo, parceiro? É isso? Todo mundo. Todo mundo, sem exceção. Mas só que... Sei não, hein? Pra não acabar dando problema, eu tenho um presente pra você. Que meu patrão pediu pra te dar, certo? Caso deixe a merda. Posso te mostrar? Se caso der merda, se caso... Mostra aí, né, viado? Mostra aí, né? Ah, esse cara tá metido. Que isso, rapaz? Que brutalidade é essa, doido? Brutal? Que isso, doido? Olha isso aí, mano. Olha isso aí, parceiro. Caraca, esse carro deve correr com força, mano. Achei a Lamborghini, olha aqui, ó. Lamborghini, olha aqui, escrito aqui, ó. Lamborghini Urus. Tem até o Mike Tyson ali pra você, dentro ali. Mano, aí, ó. Você prendeu a Lamborghini ali, parceiro. Chega lá pra frente aí, aqui, ó. Vai arranhar o Lamborghini todinho, hein, mano? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eita, meu. Aí, tá bom, tá bom, mano. Caralho, doidão. Esse carro é bruto demais, parceiro, hein? Gente, a localização já tá na GPS do carro, certo? Eu tenho que ir lá e matar. Só isso? Só. E o carro é pra casa de polícia e eu fugir, né? Sim. Entendi perfeitamente, parceiro. Entendi perfeitamente. Mas é isso aí, mas é isso aí, mano. Na moral, posso falar um negócio contigo, mano? Oi. Já assistiu a série Todo Mundo Odeio o Cris? Já. Tu parece o irmão dele, hein, viado. Na moral. Aí, na moral. Olha o que pra mim. Fala aí, parceiro. Você parece o... O Cris, cara. Ah, você tá me tirando, doidão. Tá me tirando, na moral, viado. Tá me tirando, viado. Ei, rapaz. Eu já pó com o vidro logo na tora, logo, mano. Já pó com o vidro na tora, logo. Esse cara tá me tirando, me chamando de Cris, mano. Esse cara me chamando de Cris, mano. Esse cara é doido, rapaz. Olha as ideias desse cara aí, meu parceiro. Ó, tem até um carinha ali, mano. Olha, um carinha ali, ó. De bonequinho ali, ó. Nossa, que carro top, parceiro. Eu vou ter que ir lá passar os caras, mano. Na moral, meu patrão tá fazendo eu fazer serviço pra terceiros, hein, meu parceiro. Ó. Vou ter que ir lá, mano. Matar os caras e tentar dar fuga nesse caso de polícia, né, velho. É isso aí que eu entendi. Então, vamos lá, né, mano. O GPS já tá ligado. Partiu, feroz. Caralho, mano, já anoiteceu. O negócio é longe, parceiro. O negócio é longe demais, mano. Mas fazer o quê, né, velho? Tamo aqui na área blindão, né, mano? O patrão do cara deve ser rico pra me disponibilizar uma Lamborghini dessa, né, velho? E a área que ele mora, ó isso aí, mano. A área de prédiozão, a área de boy, tá ligado, mano? Aqui, mano. O GPS tá mandando virar à esquerda, mano. Eu não conheço os caras, mano. Eu não faço ideia de quem são os caras, mas... Pediu pra eu vir aqui. Aqui, mano. O GPS marca aqui, mano. Será que é nesse beco aqui, parceiro? Deixa eu apagar o farol aqui. Deixa eu entrar aqui, mano, ó. Eita, mano. Beleza, parceiro. Deixa eu sair aqui. Minha lanterninha. Deixa eu ver, mano. Tem uns caras ali embaixo ali, eu acho, hein. Eita, tem uns caras ali embaixo ali, parceiro. Olha lá os caras lá, ó. Olha lá os caras lá, velho. Deixa eu encostar aqui, mano, na lata de lixo. Dá uma olhadinha. Eita, que que é isso? Os caras tão correndo. Será que eles me viram, mano? Acho que eles me viram, parceiro. Acho que eles me viram, parceiro. Olha isso aí. Eita, eles tão atirando pra cá, mano. Nossa, pegou um tiro aqui pertinho, doido, ó. Nossa, olha isso aí, olha isso aí. Vai tomar, avião. Eita, mano. Deitei, 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 deitei. Falta só um, mano. Falta só um, falta só um, mano. Caraca, esse bicho aí tá se escondendo, mano. Caraca, mano, caraca, mano. Calma aí. Eita, mano, correu. Correu, correu, correu. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí. Deixa eu me esquivar aqui, mano. Deixa eu ir aqui, mano. Eita, mano, tem uns caras lá embaixo lá, parceiro, ó. Tem uns caras lá embaixo lá, mano. Olha isso aí. Bota a cara aí, viado. Eita, um cara aqui, mano. Grama, tá atirando, viado? Vai tomar, vai tomar. Bota a cara que você vai ver quem vai tomar, doidão. Eita, os caras tão avançando, mano. Os caras tão avançando, mano. Olha isso aí. Olha os carros dos caras, como é que são, mano. São bandidão, são bandidão. Bota a cara, eu quero ver o bandidão. Aê, mano. Bota a cara. Parceiro, bota a cara, mano. Eita, mano, esses caras tão difíceis de matar, parceiro. Deixa eu ver as coisas aqui, velho. Aí, carrega, caramba. Isso. Bota a cara aí, viado. Caraca, mano, que isso, velho. Olha o cara aqui, ó. Tomou na lata, doidão. Deixa eu verificar aqui, mano. Olha o cara aqui, tá aqui ainda. Eita, mano. Tem mais ali, ó. Eita, mano. Caraca, parceiro. Caraca, parceiro. Caraca. Bota a cara, bota a cara, viado. Eita, mano. Tem uns caras descendo lá de cima lá também, viado. Deixa eu matar esse aqui logo. Eita. Foi pra vala, foi pra vala. Pula, 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 pula. Vai tomar nas costas. Então, vem então, parceiro. Vem então, parceiro. Eita, tem uns caras lá em cima. Deixa eu me esconder atrás desse carro aqui, mano. Que eles vão vir pra cá, mano. Deixa eu me esconder aqui. Eita, eita. Eita, mano. Toma aí, doidão. Bota a cara aí, viado. Os caras estão me tirando, mano. Olha os caras descendo aí, ó. Vai tomar. Tá descendo em peito aberto. Vai tomar, doidão. Corre não, corre não, doidão. Corre não, doidão. Corre não, doidão. Tô falando pra não correr, não. Tome, então, doidão. Tome, então. Olha o outro aqui também, ó. Toma nas canelas. Toma nas canelas. Caraca, os caras estão sentando pipoca aqui, mano. Toma aí, doidão. Olha o cara não morreu aqui, não, velho. Tá de colete, essa miséria. Me esconde, me esconde, me esconde. Caraca, que merda, mano. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Caraca, mano. Os caras estão escondidos ali, parceiro. Os caras estão escondidos ali, mano. Cheirando esse carro aqui pra ver esse carro. Toma! É isso aí que eu queria, parceiro. É isso aí que eu queria, doidão. Acertar o tanque de gasolina. Caralho, parceiro. Já era, doidão. Já era, mano. Foi pra vala todos eles, doidão. Já foi, parceiro. Já foi. O negócio ferveu. Morre por tudo aí, doidão. Eita, mano. Tô escutando sirene. Deixa eu pegar o carro, mano. Eita, mano. Helicóptero. Eita, mano. Caraca, mano. Já era, mano. Certeza que ia dar polícia aqui, né, mano. Certeza que ia dar polícia aqui, mano. Caraca, que merda, mano. Vamos correr, vamos correr, mano. O helicóptero tá aqui em cima, parceiro. Eita, eu quero um policial aqui, mano. Vai tomar, vai tomar, vai tomar. Vai tomar, vai tomar. Não tem como não, viário. Vai tomar, vai tomar. Deixa eu entrar nesse carro aqui, mano. Deixa eu entrar nesse carro aqui, mano. Caralho, que merda, doidão. Vai, 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 vai. Eita, mano. A polícia aqui, mano. Eita, caramba. Caraca, a polícia passou, na moral. Vai, vai, vai embora, vai embora, vai embora. Caraca, a polícia passou, mano, por cima de mim, parceiro. Que que é isso, doidão? Na moral, velho Que loucura, velho, na moral Na moral, agora, eita, caramba Eita, caramba, o OPM aqui na minha frente aqui, mano Eu não posso atirar nelas, não, mano, não posso atirar nelas, não Deixa eu quebrar pra cá, mano Esse cara ali, tem negócio de furar pneu, mano Vai, 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 acelera, cara, esse carro é bom pra dar fuga, mano Esse carro, eita, mano, aqui, aqui deu merda Aqui, aqui foi burrice, mano Aqui foi burrice, mano Vambora, 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 vambora Saiu do carro, vambora Vambora, 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 vambora Nossa, parceiro, partiu feroz, mano Não, os carros tudo quebrando, não, vai pra vala, doidão Aqui é fuga, boquita, parceiro Vambora, 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 vamos acelerar, mano Que aqui já foi, mano